Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. O Paulo já vai ajustar ali o som para ficar um pouquinho mais alto. Porque eu sou baixinho e ainda falo baixinho. Aí não combina muito com o nosso microfone. Bom, meus amigos, a gente tem a alegria de voltar aqui à Americana. Quero agradecer muito ao Paulo Neto e a todos os trabalhadores, as demais casas que estão apoiando a realização desta nossa viagem. Sobretudo os amigos de Rio Claro, nosso querido Valdinei, que tem sempre agendado muitas atividades espíritas com vários palestrantes e sempre oferece para as demais cidades da região. Amanhã estaremos fazendo um seminário em Piracicaba, tarde, das 14 às 18 horas, não é? ou é 17, sobre depressão bipolar e espiritualidade, está certo? E em Rio Claro, no domingo de manhã, nós vamos falar sobre o tema de... Vou ter que tirar isso daqui. O tema... de Rio Claro, não é mesmo? Ah, sim. Vamos falar sobre depressão, suicídio, encontrando uma razão para viver. Paulo, o som não está muito bom, não, tá? Está um pouco abafado, não é? Tenta deixar ele um pouquinho mais agudo para a gente. Vai ficar melhor, acho que é para vocês também. Bom, meus amigos, então a gente vai ter um tema hoje muito especial. Nós montamos esses slides com muito carinho, temos com muita dedicação. Falamos uma vez só no passado sobre ética e as crises da atualidade, mas veio tanta informação, tanta inspiração dos amigos espirituais a respeito desse tema que a gente vai ter, então, vamos uma palestrona, assim, uma palestrona maior um pouquinho, cerca de uma hora e vinte, uma hora e meia, eu acho que a gente consegue, porque são 195 slides, né? Então, é slide para a gente ir até meia-noite, mas são slides rápidos, são slides curtos, e é bom que vai ter bastante informação para vocês, tem muita bibliografia, quem quiser tirar foto dos slides, pode tirar, e eles também estão disponíveis na internet, se vocês entraram no meu site, é um blog, nazarenofeitosa.com.br, vocês encontram todos os slides das minhas palestras, tá bom? Então, se a gente passar um pouquinho rápido, vocês não perdem, é só entrar lá, entrar na pasta ética e espiritismo, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, um poema do Espírito Meimei, oração diante à palavra, do livro... Ah, não faltou o livro ali, tá aqui, né? Caminho Espírita. Livro Caminho Espírita, de São Diversos Espíritos, Psicografia de Chico Xavier, da editora Itch. Oração diante à palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilie-me a cultivá-la. Não permitas envolvê-la na sombra que projeto, ali nas nossas imperfeições morais, mano. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Eu acho que Meimei também deve ser médium, porque esse poema é belíssimo, só ele já daria toda uma palestra, tá certo? Auxilie-me a lembrar o que deve ser dito e a levar, a tirar da memória tudo aquilo que a tua pondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induz-me ao silêncio e onde lavra o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faz-me vigilante, né? O viejai e orai que Jesus tanto nos falou, para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto a mim. Traz-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência e deixe, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade hoje e sempre. Então, obedeça à vontade do nosso Pai Celestial. Diz um amigo meu que a parte mais difícil do Pai Nosso é a parte seja feita à vossa vontade. A gente quer que faça a nossa vontade, não a vontade do Papai do Céu. Então, está aí a oração diante da palavra de Meimei, Caminho Espírita. Então, o que nós iremos ver hoje aqui? Vamos falar sobre a crise ética da atualidade, falar como é que é a ética de Jesus, qual a relação entre ética e as leis morais de O Livro dos Espíritos, a ética de Kardec, a ética diante das crises, ética na política, olha aí, ainda bem que já passaram as eleições, mas vai ser útil sempre, nas redes sociais, com as demais religiões, e vamos ter um tópico da ética na casa espírita, que aí vamos estudar a ética na divulgação, ética na palestra, ética na livraria espírita, ética nas críticas, não é? Que a gente faz ou recebe, ética na mediunidade, ética com os assistidos, da assistência e promoção social espírita, política na casa espírita, como é que acontece isso, como é que deve ser feito? Ética com o nosso corpo, nos relacionamentos afetivos, ambiental, ética no trânsito, nos assaltos, não vamos aprender hoje como nos comportar nos assaltos, olha que maravilha, é, eu sou policial federal, vamos dar todas as dicas para vocês aqui, tá? Mas a lição não é da polícia, não. Ética com a nossa casa espírita, com o espiritismo, e vamos encerrar trazendo o poema de encerramento, Brasil, de Castro Alves, por Chico Xavier, se vocês concordarem, a gente coloca aqui ao finalzinho, o Paulo já concordou. Bom, pessoal, sobre ética espírita, eu acho que o livro mais completo, assim, mais detalhado mesmo, para os dias atuais, é esta obra, Conduta Espírita, do Espírito André Luiz, por Valdo Vieira, da Editora da Federação Espírita Brasileira, essa é a capa mais antiga, que vocês devem conhecer também, tá? Saiu também, há alguns anos, um livro recente, do Manuel Flamengo de Miranda, chamado Perturbações Espirituais, esse vai trazer muitas dicas importantes para nós, para a gente aprender ainda mais como se comportar na casa espírita, no movimento espírita também. Sobre os próprios centros espíritas, sobre as várias atividades do centro espírita, a gente tem esse oposto da Federação Brasileira, que se chama Orientação ao Centro Espírita, tá? São sugestões, não são imposições, nem regras, mas sugestões que a Federação Espírita Brasileira, não é, pesquisando em todo o Brasil e em alguns países também, não é, trouxe como técnicas e modelos mais adequados ou que tem dado mais certo, mas que não são uma regra de conduta, apenas sugestões, tá bom? Vale a pena conhecer também. Então, vamos lá. Bom, a gente não vai falar sobre definições do que é ético, o que é moral, esses conceitos são muito parecidos, mas o que eles falam é que a ética é mais constante e a regra do bom proceder com os demais e a moral ela é variável, depende da civilização, depende às vezes da religião, temos a moral religiosa, não é? Por exemplo, no Ocidente, ainda hoje, é comum um homem ter várias mulheres, aqui não, no Brasil, isso não é moral, apesar de alguns homens insistirem em ter várias mulheres ainda, não é? Mas não é moral, então ela varia de lugar para lugar, de região, de tempos e tempos diferentes, tá certo? mas, então, a gente não vai fazer muita diferença entre os dois conceitos que são muito parecidos. E as pessoas dizem assim, ah, Nazaré, o problema da ética que a gente vê hoje é o problema que o Brasil foi colonizado por Portugal, mas será que isso é verdade? Se a gente analisar a Indonésia que foi colonizada pela Holanda, o Senegal e a Argélia que foram colonizados pela França, a Nigéria que foi colonizada pela Inglaterra, essa colonização sempre foi predatória, essas nações dominadas elas não são diferentes do Brasil, pelo contrário, o Brasil está melhor do que muitas delas. Então, veja que o problema não foi a colonização por Portugal, mas a colonização europeia de modo geral é que era predatória. E a gente sabe que aqui no Brasil ainda se desenvolveu um tal de jeitinho brasileiro de tentar levar vantagem em tudo e isso realmente está completamente em desacordo com o Evangelho e com a ética espírita, não é verdade? E hoje chegamos ao ponto, diz um professor de história muito conhecido, que a gente tem o orgulho do ilícito, nós chegamos ao cúmulo de ter orgulho dos nossos erros e crimes divulgados publicamente. Ele traz o caso do Steve Jobs, o criador da Apple, que ele orgulha-se de ter roubado a companhia telefônica americana a T&T. Ele vai dizer que realmente o primeiro dinheiro da vida dele que ele ganhou foi desenvolvendo um sistema de roubar o sinal de interurbano da T&T e as pessoas compravam e assim poderiam ligar interurbano pagando ligações locais. Isso está na biografia autorizada dele. Até brasileiros também famosos têm biografias em que se exaltam por ter realizado crimes. Olha que ponto nós estamos chegando, não é? A coerência, não é? A ética deve ser rígida também conosco e não somente com os outros. E como é que a gente mede a nossa ética? A gente mede quando a gente se relaciona com as pessoas menos importantes como o faxineiro que a gente encontra no trabalho e não com o delegado de polícia, não é? Porque com o delegado de polícia a gente se comporta bem direitinho, não é? Ou, pois não, doutor, o que é que o senhor quer? Não é? Mas como é que a gente tem tratado os chamados invisíveis? Importante a gente analisar isso. E curioso que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, não é? Mas se você tenta explicar isso para um estrangeiro ele diz, mas como é que é isso? Lei, como é que lei que não pega? Não, é que o brasileiro não, essa eu não gostei, eu não vou cumprir, não é? A gente escolhe quais são as leis que a gente quer cumprir, não é? Então, tem tudo isso no nosso Brasil. mas lá no livro Obras Póstumas no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento Kardec vai falar de uma coisa curiosa ele vai dizer que se nós tivéssemos a consciência do poder do nosso pensamento de como ele influencia a coletividade nós seríamos muito mais responsáveis com o que a gente pensa porque o que a gente pensa cria uma psicosfera e contagia as outras pessoas imagina o que a gente fala também então, quando a gente vê, pessoal e eu fico muito triste com isso porque só prejudica tanto a nós como aos outros como o nosso país as pessoas criticando o Brasil a gente tem que dizer pessoal, olha quantos países tem no planeta? Bom, são cerca de 200 são 198 reconhecidos pela ONU como é que o Brasil está diante dos outros países porque o problema é que a gente compara o Brasil com a Noruega com a Suíça pessoal, nem os Estados Unidos se compara com a Suíça porque que a gente não compara o Brasil com o Moçambique que está no IDH 180 nós estamos não é? setenta e poucos nós estamos no terço superior do planeta nós estamos na terça parte melhor do planeta Terra e nós achamos que estamos no pior dos planetas no pior dos países do mundo lá as pessoas não tem sequer o que comer há cerca de 800 mil órfãos na África subsaariana não tem nem família nem tem o que comer os pais morreram de AIDS de malária ou na guerra civil então a gente tem que comparar o Brasil com o restante aí a gente vê tantas coisas maravilhosas não é? eu vim agora de um excelente aeroporto aqui de Campinas pista dupla maravilhosa o Brasil cresceu tanto nas últimas décadas não é? que a gente tem que ficar muito feliz com o nosso país então sempre que vocês tiverem uma roda e alguém começar a criticar o Brasil aí você pensa não, mas vocês sabiam que lá em Moçambique lá em Madagascar que o Fraternidade Sem Fronteiras está ajudando as crianças órfãos os idosos lá a situação é muito diferente não tem água potável então a gente começa a valorizar o Brasil é uma superpotência em todos os sentidos todos os minerais tudo e temos o que daqui a alguns anos registrem está filmando vai ser o petróleo da década de 70 a água nós temos muita água também água potável então nós temos tudo para dar certo agora se a gente continuar nessa onda de pessimismo a gente invade o nosso país de pessimismo os investidores deixam de investir no país saem até do país tem muitos brasileiros fugindo do Brasil eu até reconheço por conta da segurança principalmente mas a gente só agrava a situação em vez de melhorar então para sair da crise a gente precisa ser mais otimista ser mais positivo com a nossa nação e lá no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 11 item 14 tem uma mensagem que até eu comentei na última vez que eu falei sobre ética chamada caridade para com os criminosos da Elizabeth de França meus amigos se a gente ler essa mensagem é uma lição de vida e a gente aprende que os criminosos porque quando a gente lê essa mensagem que pensa que criminoso é aquele criminoso distante que furta galinhas não é? não, você tem que ler essa mensagem pensando nos corruptos do nosso Brasil nos corruptores nos violentadores de mulheres nos pedófilos e estes são os criminosos que saltam nossos olhos e a gente não tem tido o mínimo de caridade muito menos misericórdia com esses nossos irmãos e essa mensagem é um puxão de orelha fica como dever de casa para vocês deve ter para a gente ler ela está nos slides também e a sonegação de impostos quantos brasileiros sonegam impostos a gente deixa de pagar o que é que Jesus falou? dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ele paga o tributo da didrachma não é? tá lá a gente vai trazer esse trecho para vocês a pessoa diz assim ah Nazário mas é porque é desviado pelos corruptos sim, mas boa parte daquele dinheiro aliás a maior parte vai para a saúde vai para a educação vai para a segurança vai para tantas outras áreas importantes do nosso país se você sonega você está roubando dos pobres também está fazendo pior do que os corruptos então a gente tem o dever também de ser um ótimo cidadão cumpridor das nossas obrigações ah mas a carga tributária no Brasil é muito alta não é muito alta ela é na média dos outros países o meu cunhado mora na Dinamarca não sei se vocês sabem mas eu tenho uma irmã que mora na Califórnia e outra que mora na Dinamarca é porque nós os cearense nós temos um plano de dominar o planeta né? então para onde onde você for tem cearense é uma coisa impressionante e lá ano passado ele comentou comentou comigo Nazareno este ano eu paguei 65% do meu salário foi pago em impostos 65% aqui no Brasil em torno de 38% a carga tributária muito mais grave agora lá também eles pagam muito mas como já é um país rico é fácil ter uma excelente saúde excelente educação uma excelente segurança sistema de transporte público você não gasta muito para morar na Europa é mais caro mas tem uma série de benefícios agora aqui no Brasil precisa gastar muito imposto por quê? porque ainda precisa arrumar muita coisa tem déficit para pagar etc então vamos ter consciência disso tá certo? e na política meu Deus meus amigos vocês viram nessas eleições quantas fake news as mensagens falsas circulando na internet nas redes sociais eu vi um site de jornalismo que estava catalogando mais de cerca de mil fake news durante esse período eleitoral é muita mensagem falsa e a gente repetindo repostando sem verificar a veracidade às vezes coisas absurdas e a gente tem então que checar antes de repassar essas coisas porque nós estamos multiplicando muitas vezes uma mentira e grave que pode prejudicar pessoas já houve casos de uma moça ser linchada no sul do Brasil por causa de uma fake news dessa linchada até a morte aí nós temos a maledicência também que diz o livro dos médicos que é uma obsessão muito difícil está lá em Allan Kardec vai comentar uma obsessão difícil de tratar por causa da maledicência de algumas senhoras temos o fundamentalismo político não só o fundamentalismo religioso nós temos agora o fundamentalismo a pessoa ou é do seu partido ou é de esquerda ou é de direita e é fundamentalista por mais que você mostre para a pessoa os erros daquele partido daquele bloco a pessoa não aceita então vira uma guerra pessoal tudo que o outro faz não presta e tudo que o meu partido ou minha pessoa faz está correto não é assim nem de um lado nem de outro os dois tem grandes defeitos desrespeito antidemocrático e a gente lembrar que os nossos políticos eles tem filhos tem netos eles estão na escola eles sofrem bullying por causa dos pais dos avôs os meninos não sabem ele é o filho do fulano do deputado fulano como é que eles estão sofrendo essas crianças eles também tem mães nossos políticos se esse político fosse o nosso pai a nossa mãe fosse o nosso filho como é que eu gostaria que as pessoas tratassem pelo menos tivesse o direito de um julgamento justo de não ser execrado publicamente então fiquemos felizes com a diversidade é muito bom termos espíritas também nos dois principais blocos políticos de esquerda e direita para que eles contribuam com a melhoria de cada lado então a gente lembrar eu teve um amigo meu espírita muito querido trabalhador espírita e ele se filiou ao PSOL um partido que eu tenho uma certa rejeição porque ele já várias vezes agora impetrou um ADPF 442 para legalizar o aborto no Brasil e aí eu disse a ele rapaz que bom que você entrou que você está filiado e você é candidato ajude os nossos irmãos do PSOL a mudarem de opinião em relação a legalização do aborto então ficar feliz por esses lados porque é bom que a gente tenha pessoas boas em todos os lugares porque se os bons não ocupam os lugares os maus irão ocupar e o Arudo não chama que a gente vai fazer indignação mas é de pijama não indignação é que exige uma ação se oferecer para a política se oferecer para os conselhos tutelares conselhos distritais a gente participar ativamente da política também não ficar só lá nas redes sociais criticando curtindo e repostando muitas vezes coisas que não são corretas e será que nossos filhos nos políticos nos representam o Rossandro Klinger tem uma palestra muito interessante que ele fez na Comunhão Espírita de Brasília tem um DVD publicado pela FebTV que é a minha contribuição para a ética do Rossandro Klinger aquele psicólogo muito querido e ele pergunta isso e será que ele não se representa ele diz que sim porque quem de nós nunca colou na escola quem nunca estacionou em um local proibido quem nunca dirigiu acima da velocidade bebeu e depois dirigiu usou um programa um software pirata baixou um livro em PDF meus amigos tem muitos livros desses aqui que ainda não caíram em domínio público então a gente tem esse cuidado quantos livros espíritas pirateados então se a pessoa não deixou descendentes aí até depois de 70 anos aí ela cai em domínio público tem umas regras que eu não sei os detalhes eu até falei numa palestra tem muitos mas muitos desses do Chico mesmo já caíram em domínio público mas muitas obras não então a gente ter esse cuidado dessa cautela o Chico fez todo aquele trabalho com todo o esforço aquele sacrifício de psicografar uma obra pra ajudar uma instituição beneficente doou os direitos autorais e agora a gente vai furtar o Chico vamos roubar do Chico a contribuição dele só pro nosso prazer então se a gente pode comprar vamos adquirir não pode adquirir vamos à biblioteca vamos emprestar na casa espírita é bom que as casas espíritas tenham bibliotecas também e boas vamos doar nossos livros para as bibliotecas espíritas então tem agora até os livros eletrônicos a Federação Brasileira está colocando tem várias obras do Chico você compra lá sete reais as obras básicas do Evandro Noleto Bezerra a tradução mais recente por três reais e cinquenta é tão baratinho eu leio agora muitos livros agora no celular no tablet né lê no computador então quem nunca baixou um livro em pdf um cd uma radionovela um audiolivro ou música pirata as radionovelas todas e audiolivros quase todos tem pirataria não é pena você vê a radionovela Nosso Lar há dois mil anos você viaja naquela gravação e ali daqui a pouco não tem dinheiro para fazer de novo porque a gente a pessoa não compra e a gente vê as pessoas postando e publicando então vamos analisar será que não tem direitos autorais quem nunca comprou sem nota fiscal para conseguir algum desconto fez um tratamento médico dentário sem recibo deixou de pagar algum imposto passou a escritura do imóvel abaixo do preço trouxe produtos do exterior sem pagar impostos mentiu falou mal de alguém machucou alguém contou piada chula criticou seu semelhante acho que não escapou ninguém né e ainda tem um zoológico na nossa casa tem um gato um macaco de eletricidade um jacaré de águas e ao descobrir agora tem gato net tem o sinal das tv a cabo na tv por assinatura pirata pirata também que nunca gastou o papel outono da impressora do trabalho para uso pessoal chegou tarde e saiu cedo do trabalho usou as redes sociais durante o expediente desperdiçou o tempo aqui na terra então tem uma mensagem do Emmanuel que fala como furtamos tantas coisas o tempo do nosso irmão etc etc vale a pena depois conhecer meus amigos isto é um mecanismo de defesa do ego chamado projeção que Jesus nos adverte há dois mil anos e ele nos esclarece aquele que estivesse em pecado atira a primeira pedra vamos traduzir isso ou seja nós espíritos criminosos condenados em um planeta de expiação e provas porque essa expiação vocês sabem é cumprimento de pena como se a gente estivesse num presídio pagando uma sentença judicial também é purificação e depuração mas o primeiro significado é cumprimento de pena e mundo de provas mundo de testes que é uma espécie de presídio os espíritos chamam a terra uma espécie de presídio de purgatório de purificação nós não temos o direito de chamar nossos companheiros de prisão de criminosos porque é o sujo falando mal lavado a gente é assim nós não somos bons ainda somos maus quem já venceu o seu egoísmo quem já superou o seu orgulho aqui levante a mão por favor alguém já superou os dois principais defeitos a gente não superou ainda nós somos maus no mundo de expiação em provas predomina o mal não é o bem nós somos espíritos imperfeitos alguns motivos para ter mais imundade essa aqui é um banho de água fria mesmo olha o que aconteceu nessa mensagem de Bernardo Palizzi pelo Vitória Sardin na revista Espírito de abril de 58 item 67 esse espírito está falando da vida em Júpiter como é que é a vida no planeta que é o mais avançado do sistema solar dizem eles a Kardec e aí Kardec tem então um insight olha se o povo mais adiantado da terra fosse transportado para Júpiter que posição eles ocupariam lá por exemplo assim a nata da intelectualidade do planeta e da nata da bondade também da de Paris os melhores homens mais inteligentes e mulheres e mais bondosos fossem para Júpiter qual seria a posição que eles ocupariam lá o que vocês acham a posição que entre vós é ocupada pelos macacos então nós em Júpiter seríamos macaquinhos os melhores de nós seriam macaquinhos eu não sei nem o que eu seria lá um jacaré então está lá abril de 58 quem quiser saber um pouco mais a gente tem uma palestra como são muitos temas aqui a gente vai lembrar de algumas palestras que a gente já tem gravadas aqui no autoconhecimento do nosso interior a gente fala muito sobre o orgulho e como fazer o autoconhecimento o que acontece quando ocorre uma greve da polícia ou um blackout de energia a gente saqueia as lojas não é só no Brasil não nos Estados Unidos quando acontece também acontece isso lá olha como é que a gente é e quando um caminhão tomba o que acontece com a mercadoria dele desmaterialização desmaterializa completamente não é olha como é que a gente é a gente é assim laranja pessoal que nenhuma coisa é tão cara não é a gente saqueia até laranjas e Emmanuel então vai me dizer nós só não erramos mais por falta de oportunidade que se deixar a gente apronta meu povo a gente só não faz mal porque tem medo de polícia medo de ficar com o nome sujo medo de o que é que vão pensar de nós medo de responder um processo pagar a indenização é por isso que a gente não faz mais coisa errada e porque o povo está vendo porque na intimidade quanta bobagem a gente faz né quando as pessoas não podem ver e o que é um criminoso perguntou Chico Emmanuel olha o que ele vai dizer criminosos somos todos nós todos nós depois que somos descobertos quando alguém descobre os nossos muitos crimes né então não é melhor a gente baixar um pouquinho o nosso orgulho e não condenar tanto os nossos irmãos e quando vocês receberam alguma notícia ou fake news tem uma solução tem uma mensagem chamada os três crivos né os três filtros de Sócrates que é do irmão X Humberto de Campos pelo Chico no livro Aulas da Vida Editora Ideal então são três crivos que ele explica é a verdade a bondade a utilidade então é assim perguntemos sempre você tem certeza absoluta que é verdade que você está me contando essa notícia que você vem trazer não não tenho certeza ouvi falar então nem me conte não sigo digamos que você tem certeza isso é uma coisa boa vai me fazer bem é uma coisa que vai me fazer ajudar as pessoas não é uma coisa até muito desagradável então terceiro item será que é útil para mim ou para a sociedade é desagradável mas é necessário a gente saber não é só fofoca então não passou em nenhum dos três crivos então vamos submeter tudo a essa peneira dos três crivos de Sócrates e Aulas da Vida Nazarene a gente deve denunciar o erro bom Kardec perguntou isso no capítulo 10 no item 21 haverá casos em que seja útil revelar o mal alheio então às vezes a gente até precisa mesmo na época das eleições precisa falar uma vez eu dei um testemunho eu falei na polícia federal o que essa candidata o candidato está falando não corresponde à realidade porque eu trabalho aqui e não é assim aconteceu foi isso 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 mas a gente às vezes tem que explicar olha lá resposta esta questão é muito delicada e aqui se deve fazer um apelo a caridade bem compreendida se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma não haverá nenhuma utilidade em divulgá-la no entanto se podem acarretar prejuízo a terceiros a outras pessoas deve-se preferir o interesse do maior número ao interesse de um só segundo as circunstâncias demais desmascar a hipocrisia a mentira pode constituir pode ser um dever uma obrigação pois mais vale cair um homem do que muitos virem a ser suas vítimas em tal caso deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes diz São Luís no capítulo 10 item 21 então vejam que às vezes a gente é chamado a falar a gente pode deve ser a gente sabe se a gente tem certeza a gente pode deve denunciar uma coisa que é a verdade ah, mas eu não gosto de saber de política não olha o que Platão veio nos dizer você tem todo o direito de não gostar de política mas sua vida terá influência e será governada por aqueles que gostam de política portanto o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus que a fazem que gostam de política então mesmo que assim eu até fiz eu gravei alguns vídeos assim pessoal na hora das eleições não vote em branco não vote nulo mesmo que você não concorre com nenhum dos candidatos que sobraram mas será que ele tem alguma coisa que você gosta não ah, eu gosto sou contra o armamento então vote naquele que é a favor do desarmamento não, eu sou contra o aborto então vote no ponto não é? mas a gente tem que participar Chico com 82 anos eu acho ou mais ele foi filmado indo votar em Uberaba e ele disse eu sou brasileiro eu sou cidadão tem no Youtube depois vocês procuram mas a gente se emociona ele carregado pelas pessoas foi votar acho que era 86 era bem idoso aí tem outra explicação no livro A República dessa passagem mais completa agora vamos aprender aqui como chamar atenção de algum erro vamos são várias dicas que a gente aprendeu a primeira é chama teu irmão em particular se ele te ouvir terás ganho teu irmão se ele não te ouvir chama algumas testemunhas chama a diretoria da casa espírita para falar com a pessoa se ele não te ouvir aí sim trata-o como gentil gentil era os não judeus que não podiam falar na na sinagoga só quem podia era os judeus então eles eram olha gente Nazareno você está muito atrapalhadinho está falando bobagem está falando que Kardec deve ser superado está superado não olha enquanto você estiver assim a gente não vai convidar você mais para fazer palestra aqui em uma americana pronto então primeiro conversa em particular e quantos ataques públicos que eu nunca vi falar que a pessoa pelo menos mandou um e-mail para aquela instituição tentou ajudar tentou advertir esclarecer a casa deve ter um regimento interno detalhado então quando o trabalhador estiver meio atrapalhadinho você vai dizer olha Nazareno não é nada contra você não mas é porque aqui na casa a gente tem um estatuto tem o estatuto da palestra na palestra diz aqui que a gente tem que divulgar as boas obras espíritas que a gente deve tratar bem acolher as pessoas na palestra etc e tal esclarecer e aí não é nada contra você mas é para cumprir o estatuto o regimento interno de cada área da assistência social da mediunidade tem casas que tem o grupo espírita Paulo Estevam quem quiser depois olhar o modelo deles é jepe.org.br tá grupo espírita Paulo Estevam lá de Fortaleza eles tem um regimento interno bem detalhado de cada área e aí os trabalhadores seguem aquele regimento interno então não fica aquela coisa pessoal a pessoa não vai ficar chateada com você de você chamar a atenção dela ah, se você não concorda com o regimento mande um e-mail dê uma sugestão para a diretoria para a gente alterar mas enquanto estiver valendo a gente vai obedecer ser oportuno evitar momentos de irritação também falar quando a pessoa está bem está feliz não na hora da discussão da briga outra coisa elogia todos os pontos positivos antes então Paulo vai dizer olha Nazareno gostei da sua palestra você trouxe o poema de Meimei você falou das mensagens espíritas da revista espírita e tal mas e quando ele fala isso é mesmo você gostou ah, me diga isso Paulo que maravilha não é? já vou ficar todo satisfeito quando vai doce e ele vai dizer mas naquela hora que você comentou isso aquilo não era melhor você dizer dessa outra maneira sabe que você tem razão? e o pessoal da Neuro Linguística diz que é a técnica sanduíche a gente terminar com elogio olha, mas você arrasou não é? aí você a pessoa não vai ficar melindrada com você tá? seja direto elogio evite fofoca se você não conta para a pessoa você vai contar para um amigo e o amigo vai contar para o amigo o amigo do outro amigo do outro amigo e vai chegar no ouvido da pessoa como é que vai chegar no ouvido dela? completamente distorcida muito ampliada e a pessoa vai ficar com muita razão chateada com você então fale direto para ela ah, mas ela tem uma implicância comigo a gente o nosso santo não se bate não se cruza o que é que a gente pode fazer? a gente pode pedir ajuda a um terceiro que ela respeite e admire por exemplo precisa chamar minha atenção? aí rapaz, eu vou falar com o Valdinei Valdinei você é que é amigo do Nazareno que ele quer muito bem olha, conversa com ele ele está atrapalhadinho naquele ponto e tal muita descrição aí quando o Valdinei ah não, o Valdinei pode deixar olha, nunca mais e assim foi diante tá? o autoconhecimento por que você vai fazer aquilo? será que é porque você ama a doutrina? ama a casa espírita? ou é porque você tem inveja da pessoa? ou é porque você tem encrenca? tem mágoas daquela pessoa? e está querendo pegá-la num ponto fraco? e o mais importante faça com amor e por amor o modo de falar é tão importante quanto o conteúdo então é como aquele pai que mora lá aqui no interior e o filho foi morar em São Paulo e aí manda um bilhete pro pai né? e o pai está muito chateado olha esposo olha o que seu filho ingrato mandou aqui um bilhete pra gente papai mande dinheiro isso é modo de falar com o pai da gente? rapaz não, não vou mandar com dinheiro coisa nenhuma mas a mãe diz assim não, deixa eu ver esse bilhete não, não foi assim que ele disse não foi não foi não ele diz assim ó papai mande dinheiro ah, assim eu mando assim eu mando o modo de falar não é? então a gente mandou uma palestra bem completa sobre esse tema é a palestra o poder das palavras bênçãos e maldições otimismo e gratidão quem quiser depois confere também tá certo? bom e por que o planeta está assim? por que o Brasil está desse modo? é culpa dos corruptos? culpa dos bandidos? dos criminosos? não pessoal eles são uma pequena minoria olha o que aqui Kardec pergunta aos espíritos por que no mundo tão amiúde tão comumente a influência dos maus sobrepuja é mais forte do que a dos bons? resposta por fraqueza deste dos bons os maus são intrigantes e audaciosos os bons são tímidos dizem que a palavra em francês também serve para covarde quando estes o quiserem preponderarão então está dependendo de quem? dos bons se os bons realmente participassem agissem a gente não teria se os bons se candidatassem a gente vai falar aqui um pouquinho disso também tá? ah não mas eu não faço mal a ninguém eu venho aqui no país de amor tomo meu passo assisto a palestra não perco nenhuma palestra será que isso é suficiente para a gente transformar o mundo? 642 opa, desculpe para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura bastará que o homem não pratique o mal basta a gente não fazer o mal não cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não ver praticado o bem então se a gente podia fazer o bem e não fez e dali surgiu o mal nós somos corresponsáveis se tentarem legalizar o aborto no Brasil a gente não fizer nada nós seremos abortistas também e assim por diante então vamos ver lá na questão das leis morais vamos aprender agora o que é moral o que é o bem o que é o mal qual o modelo a ser seguido qual a missão do espiritismo qual a missão dos espíritos encarnados e vamos aprender com o Haroldo que ele fala que na lei divina na verdade não são leis propriamente não é porque as leis elas têm exceções elas têm circunstâncias que elas não se aplicam mas elas tratam muito mais de princípios ele tem uma palestra muito bonita chamado a ética de Jesus na mediunidade depois vocês conferem tem disponível na internet no youtube tá da Haroldo Dutra Dias ética na mediunidade e a alteridade que é respeitar a diferença não significa aceitar enxertias doutrinárias a gente vai já comentar isso aqui também então o bem e o mal 629 que definição se pode dar da moral vamos aprender o que é moral ele vai falar moral no sentido ético da palavra tá a moral é a regra de bem proceder isto é a distinção entre o bem e o mal funda-se na observância da lei de Deus o homem procede bem quando faz tudo faz tudo pelo bem de todos porque então cumpre a lei de Deus então o mal é quando a gente quer o bem só pra nós só pra nossa família isso é o mal mas quando você quer o bem pra todos isso é o bem tá certo? o Haroldo fala isso também e como pode se pode extinguir o bem do mal? resposta o bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta aliás o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus assim fazer o bem é proceder de acordo com a lei divina fazer o mal é infringir esta lei então cuidado com os relativismos hoje a gente está com relativismo inclusive no movimento espírita aí tem pessoas não, porque não é assim não existe o certo não existe o errado ninguém é dono da verdade calma lá a gente sabe o que é certo a gente sabe o que é errado a gente tem o evangelho de Jesus a gente tem a doutrina espírita que nos esclarece o evangelho de Jesus a gente tem a gente se a gente está fazendo uma prova aqui na terra aqui é uma prova a gente está num concurso no vestibular no Enem e a gente está fazendo a prova com o gabarito do lado com as respostas onde é que estão as respostas? no evangelho de Jesus e a gente os espíritas temos o gabarito explicado e comentado para não ter dúvida nenhuma para nem ter o risco de esquecer comenta e explica então a gente tem todas as respostas então está começando a surgir eu percebi até em alguns espíritas esse relativismo então assim com todo respeito mas eu já vi espírita publicando na internet artigos de novo eu sou espírita mas sou a favor da legalização do aborto por que que a pessoa pelo menos não diz assim olha eu sou a favor da legalização do aborto não precisa falar de espiritismo por que vai misturar espiritismo com legalização do aborto? porque são incompatíveis essas coisas porque se a gente analisar bem é um sofismo a gente dizer olha eu sou contra o aborto mas sou a favor da legalização não, mas espera aí você é contra o aborto eu estou bem todos nós somos contra o aborto mas se a mulher tiver uma gravidez indesejada ela quiser abortar você é a favor ou você é contra? não, eu sou a favor então você é a favor do aborto concorda? então não digam que vocês são a favor contra o aborto e a favor da legalização porque são incompatíveis essas coisas tá? a gente vai falar um pouquinho mais à frente desse assunto com mais detalhes tá bom? o bem é tudo o que é conforme o que nós já lemos não é? qual o modelo a ser seguido? será que a gente tem um modelo para seguir? como é que a gente sabe? 625 qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao mundo para servir de guia e modelo? resposta Jesus ou ver de Jesus então para o homem Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode esperar na terra Deus nos ofereceu com mais perfeito modelo a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei porque sendo Jesus ser mais puro que já apareceu na terra o espírito divino animava a gente vai avançar aqui um pouquinho vai falar que alguns confundiram as leis da alma com as leis que regem o corpo vejam depois com mais detalhes e é importante pessoal a gente não diminuir Jesus é só que ele é modelo e guia não Jesus é um Cristo é um Messias a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros está lá na revista Espírita fevereiro de 68 Lacordaire fala ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegaram ao topo da escala dos espíritos puros eles chamaram de Cristos então Jesus já era um Cristo um espírito puro antes da formação do planeta que a ciência estima 4 bilhões e meio de anos atrás ele é o formador do planeta Terra por isso que algumas religiões ele é tão grande que algumas religiões consideram ele o próprio Deus mas isso foi uma discussão do concílio de Nicea em 325 depois de Cristo a princípio não era assim não e qual é a missão do espiritismo? isso é muito importante qual é a missão do espiritismo? quem sabe? não está na moda esse negócio de missão visão planejamento estratégico valores qual é a missão do espiritismo? é muito importante para a nossa ética também não vai salvar nenhuma alma não? bom, vamos lá isso é importante tem várias obras mas está aqui livro dos medos ele está falando das mistificações as mistificações não são as fraudes não mistificação é quando o médium é médium mesmo mas o espírito está enganando a gente está trazendo informações erradas as mistificações constituem um dos escolhos dos perigos obstáculos mais desagradáveis do espiritismo prático haverá um meio de nos livrarmos deles resposta certamente que há para isso um meio simples de não perdiz ao espiritismo senão o que ele vos possa dar seu fim ou seja seu objetivo sua missão é o melhoramento moral da humanidade se vos não afastais desse objetivo jamais sereis enganados então o espiritismo não está aqui para curar corpos perecíveis curas vão acontecer vão acontecer aqui na igreja católica protestante de todo lugar não entrar aqui para adivinhar o futuro nem para falar sobre o passado pode haver as revelações pode excepcionalmente Deus pode permitir mas não é essa a missão do espiritismo então se a gente perguntar só sobre a nossa reforma moral jamais seremos desenganados e é o mais importante para nós para a gente sair aqui do presídio sair do umbral nós já estamos no umbral aqui já é umbral em que consiste a missão dos espíritos encarnados 573 em instruir os homens em educar os homens em ajudá-los a progredir em melhorar suas instituições então a gente participar das instituições da política também do governo etc por meios diretos ou seja diretamente imateriais cada um tem sua missão neste mundo porque todos podem ser úteis em alguma coisa olha que coisa importante chamando a atenção para a gente então nós temos além do evangelho nós temos no terceiro parte do livro do espírito há dez leis morais então dez princípios detalhados são vários artigos várias questões sobre essas dez principais leis qual é a lei mais importante aqui resume todas as outras a décima lei de justiça amor e caridade então a gente tem lá a lei divina natural tem a lei aí começa a lei de adoração primeira lei do trabalho lei de reprodução olha tudo que a gente quiser tem lá casamento tem tudo para não ter dúvida para a gente errar mais lei de conservação gosto dos bens terrenos olha lá destruição abusiva flagela os destruidores pena de morte olha lá está lá já não precisa nem discutir pode até discutir mas está lá já lei de sociedade lei do progresso fala da influência do espiritismo no progresso também lei de igualdade fala sobre as provas da riqueza da miséria a igualdade dos direitos do homem e da mulher Kardec os espíritos falando isso em 1857 olha que maravilha lei de liberdade livre-arbítrio fatalidade escravidão conhecimento do futuro resumo teórico do motivo das ações humanas e a lei de justiça amor e caridade a décima a caridade amor do próximo e ainda tem no último capítulo que é da perfeição moral os caracteres do homem de bem então aqui tem um resumo que a gente já pode seguir aqui além do autoconhecimento e assim por diante a gente tem uma palestra sobre leis morais também quem quiser conferir e alteridade o que é esse negócio de alteridade o pessoal que fala bom alteridade é a ética pragmática da diferença então é o respeito a diferença é a convivência harmônica com os diferentes agora isso é muito importante para lidar com os mais jovens como é que nós vamos evangelizar os jovens tão diferentes de nós de uma geração completamente diferente a gente tem que ter essa alteridade e fraternidade também mas lembram que quem mais briga do que os próprios irmãos então quando a gente fala de fraternidade às vezes a gente lembra também dos irmãos brigando em casa mas depois a gente amadurece para de brigar então Haroldo Dias ensina a respeitar a experiência e sabedoria dos mais velhos e aproveitarmos também o entusiasmo e a disposição dos mais jovens com bom senso e equilíbrio porque o jovem chega querendo mudar tudo na casa espírita e o pessoal da velha guarda não quer mudar nada aí nem está certo um nem está certo o outro tem que chegar aquele meio termo e a gente vai aprendendo e melhorando muito os jovens por exemplo lá na Federação Espírito UDF os jovens é que fazem a divulgação lá o diretor de divulgação agora é um jovem tem uma equipe maravilhosa Facebook Instagram Youtube uma rede social sites tudo funcionando como nunca jamais a gente teve uma divulgação virtual tão boa como agora e a gente da velha guarda eu já fui diretor de lá e era muito fraca a nossa divulgação então vamos aproveitar os nossos jovens também filmagem transmissão ao vivo eles sabem fazer tudo isso pessoal vamos aproveitar agora não condenar quem faz o bem mas não defender que aquilo é espiritismo porque algumas pessoas dizem assim ah mas tem aquela passagem de Jesus disse-lhe João Mestre vimos alguém expulsando demônios ou daimonis em teu nome e o impedimos porque não nos seguia mas Jesus disse não os impensais pois não há ninguém que realize prodizem meu nome e brevemente possa falar mais de mim pois não quem não é contra nós é por nós está lá em Marcos e também em Lucas eu fui conferir em Lucas também e é verdade Jesus fala isso agora dizer que não é contra nós não quer dizer que é igual a gente então quem está fazendo bem está joia mas não quer dizer que é espírita tem que ter esse cuidadinho não ali o cara está fazendo bem está fazendo uma coisa maravilhosa mas é o que ele faz não é espiritismo é outra coisa muito útil também muito boa porque pelos frutos os conhecereis pelos frutos a gente conhece a árvore quando a pessoa vem me criticar Nazarene você é espírito sou mas esse negócio é coisa do demônio de satanás e eu disse por que que isso não usa uma regra que Jesus nos ensinou para saber quando é uma coisa boa quando é uma coisa é má quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta qual é a regra? pelos frutos os conhecereis por acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos das saças se o fruto é bom a árvore é boa olha se você não concorda vai discutir com Jesus que foi ele que ensinou isso não é? então é bom para a gente explicar a nossa orientação a nossa filosofia espiritualista cuidado com soluções mágicas e fáceis com teorias ainda não comprovadas alteridade não significa aceitar enxertias doutrinárias não espíritas o pessoal sai colocando enxertias na doutrina a gente sabe Paulo faz dizer em Tessalonicenses 5.21 não desprezeis as profecias examinar e tudo retende o que for bom o pessoal é reter para o nosso aprendizado mas isto é bem diferente de incorporar aquilo a doutrina espírita então a gente pode pô isso aqui é legal isso aqui é bacana mas a gente não vai dizer olha isso aqui é doutrina vamos trazer isso aqui para a casa espírita não tá uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa no livro dos médios capítulo 20 12 tem lá 230 olha vocês lembram dessa passagem aqui mas é bem clara de Erasto ele vai dizer é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira uma única falsidade uma só teoria errônea não é? o pessoal às vezes fala 99 mas é 10 tá? 10 contra 1 tá? e a ética de Jesus qual é a ética de Jesus? é o evangelho então quando vocês estiverem na dúvida pergunte assim no meu lugar o que faria Jesus? nem sempre a gente vai dar conta mas vamos só ver como é que é do nosso mestre o que a gente tem que fazer um dia é fazer é não façais não é fazer todos os outros diziam não façais aos outros o que não gostaria que vos fizessem só que ele muda fazei aos outros tudo aquilo que gostaria que vos fizessem por isso que ele é o maior de todos e aí ele vai dizer vedes o argueiro no olho do vosso irmão e não vedes a trave que cobre o vosso hipócritas tirai antes a trave do vosso olho e depois podereis ajudar o vosso irmão é necessário que venha um escândalo mas ai daquele porque venha um escândalo e ele quando os sacerdotes vieram com Pedro para conhecer Jesus Jesus estava pessoal se Jesus estivesse no Brasil nos dias de hoje onde é que ele estaria? onde? hã? congresso nacional não é? quer dizer que o nosso mestre está lá almoçando com aqueles bandidos com aqueles corruptos de alto grau que a gente critica a gente condena a gente odeia e ele estaria lá tentando salvá-los e a gente condenando a gente atacando claro que ele não estava lá fazendo maracutaia ele estava lá anunciando o reino dos céus quando os fariseus vêm conhecer Jesus com Pedro eles se escandalizam porque Jesus está almoçando com os publicanos os coletores de impostos e com as prostitutas com as minas de programa é porque a gente não não atualiza essa informação esse dado não? aí Jesus vai ter que dizer eu não vim para os sãos mas para os enfermos o são não precisa de médica e vai contar as três parábolas da misericórdia a dovelha perdida a dracma perdida a mais bela de todas a parábola do filho pródigo são lindas a gente tem que lembrar aqueles nossos irmãos eu não vim para os justos mas para convocar os pecadores e o arrependimento ele veio para a gente para nos ajudar e a gente lá condenando atacando e ele querendo ajudar e a gente atrapalhando vamos orar pelos nossos políticos pelos nossos governantes não é? ah não então já que a gente não dá conta de fazer como Jesus vamos fazer assim no meu lugar o que faria um homem de bem pronto já melhorou não é? então lembrar do homem de bem lá do livro dos espíritos e também do evangelho está no evangelho também tá? sobre o homem de bem só um comentário aqui verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça amor e caridade na sua maior pureza se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou perguntará se não transgrediu essa lei se não fez o mal se fez todo o bem que podia se ninguém tem motivos para dele se queixar enfim se fez aos outros o que desejaram que lhes fizessem está lá na questão 918 o livro dos espíritos olha o que que André Luiz vem puxar a nossa abelha não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente se você já possui duas semanas de conhecimento cristão sabe a saciedade o que fazer se você tem duas semanas de evangelho você já sabe o que fazer o pessoal às vezes fala uma semana mas são duas semanas no livro está assim eu achava que era uma semana também isso que é bom matar a cobra e mostrar a cobra morta mostrar a vara não serve para nada a cobra morta não recibo que acionou o Ibama o Ibama recolheu entregamos a cobrinha lá para o Butantan etc e a ética de Kardec pessoal daria para falar muito disso aqui mas a gente não vai ter tempo mas vejam só ele falou de alteridade não com essa palavra que não existia mas ele citou uma coisa chamada respeito recíproco então nessa mensagem lá do Obras Póstumas e ligeira resposta aos detatores do espiritismo ele vai dizer sim que a gente respeita tudo mas também quer se respeitar não quer ser atacado então ele chama atenção e ele também vai falar na revista Espírita em novembro de 58 sobre as polêmicas úteis e polêmicas estéreis então havia um tipo de polêmica que ele não se furtava aquela polêmica saudável de esclarecer as pessoas de fazer o contraponto de realmente investigar duvidar ele sempre foi um questionador então havia polêmicas que ele não se eximia aliás inclusive quando atacavam a doutrina e a sua pessoa ele nunca se defendeu mas quando atacavam a doutrina ele se levantava como se fosse um leão para defendê-lo como é que está nas nossas redes sociais se a gente publicasse aqui no telão o whatsapp de vocês só ia ter coisa boa? só ia ter coraçãozinho? Jesus? Bezerra de Menezes? nem sempre né pessoal? vamos cuidar mais porque a gente nós somos formadores de opinião as pessoas se espelham em nós o que o espírita está falando? então a gente tem que ter esse cuidado então quanto desrespeito aqueles memes não é? e a gente acha engraçado é compartilha só que isso não é adequado meus amigos irritação e quantas grosserias com frades se atacando se matando nas redes sociais espãs espãs a gente mandando mensagem sem pedir para ninguém piadas chulas pornografia às vezes piadas pornográficas também e como é que está a ética com as demais religiões? lembrar primeiro pessoal que o espiritismo não é uma religião no sentido estrito da palavra ela só é considerada religião no sentido mais amplo de religar o homem a Deus Kardec nunca falou que o espiritismo era religião só na revista espírita de dezembro de 68 um dos últimos exemplares ele vai dizer olha afinal o espiritismo é ou não é religião? isso depende do que você chama religião se for um conjunto de hierarquias de liturgias de paramentos o espiritismo não é uma religião agora se você compreender religião no sentido amplo da palavra aquilo que liga o homem a Deus então o espiritismo é sim uma religião nós lufanamos nós nos vangloriamos disso mas o objetivo da doutrina era fortalecer as religiões não era ser mais uma então ele dizia que a pessoa podia ser judeu espírita muçulmano espírita católico espírita porque são o espiritismo estuda as leis espirituais que são verdadeiras um dia todos vão compreender a reencarnação a mortalidade da alma a comunicabilidade dos espíritos etc então o espiritismo é um método de ajudar fortalecer e não combater as religiões nem competir com elas aí você fala tem que ter tolerância religiosa não, não temos que ter tolerância temos que ter amor entre as religiões então lembrar do ecumenismo do espiritismo como é que eram as preces já viram como é que são as preces do livro do evangelho segundo o espiritismo tem lá coletâneo de preces espíritas como é que são Kardec todas as preces da sociedade parisiense eram preces a quem? a Jesus? não a São Luís? não a São João? não a quem? a Deus em respeito a todos os de outras religiões ali olha que coisa interessante também a gente buscar esse exemplo também na palestra muita gente que não é espírita vem pela primeira vez então evitar esse ar de superioridade nós não somos superiores buscarmos unir forças contra o aborto contra as drogas contra as armas a legalização dos jogos de azar no Brasil que isso tem andado muito a gente está lutando muito no movimento Brasil sem azar não criticarmos pessoas ou instituições mas divulgar as interpretações de Kardec e Espírito Kardec interpretou muita coisa da Bíblia de maneira diferente e publicou e foi atacado pela igreja por causa disso as preces pagas as penas eternas ele vai dar interpretação diferente não é? Espiritismo não tem penas eternas então na casa espírita agora é importante olha lá como é que é na casa espírita pessoal estudar é nossa obrigação é obrigação conhecer a doutrina espírita porque se você é um multiplicador se você é um facilitador de estudo qualquer coisa assim um trabalhador da casa espírita é como se você tivesse uma procuração em seu nome você estava falando em nome da casa espírita você está falando em nome da doutrina espírita então o mínimo que a gente tem o dever de fazer é estudar a doutrina espírita tem casas como o Paulo Estevam lá de Fortaleza que para você ser trabalhador em qualquer área ser médium para trabalhar na sopa você tem que estar matriculado em algum estudo com no mínimo 70% de frequência os estudos todos são gratuitos mas a pessoa tem que estar estudando porque a gente está falando a gente está agindo em nome da doutrina espírita então lembrar do desinteresse pessoal que é a maior virtude que existe no livro dos espíritos é a caridade mas é a caridade com desinteresse pessoal pensar nessa teologia da prosperidade algumas casas espíritas são muito preocupadas em curas em tratamentos é como se fosse uma prosperidade que a gente está divulgando não é bem assim a gente tem que estudar melhor talvez tem psicólogos e médicos espíritas nas casas espíritas lá no Perturbações Espirituais o Manuel Flamengo de Melanda critica um pouco isso então a falta de ética desses confrados então tem um pouquinho de cautela nesse trabalho voluntário na casa espírita quando eles ajudam voluntariamente na casa pode fazer mas com muita ética com os doentes com os depressivos como é que a gente tem acolhido os depressivos será que é com crítica o Marlon Reik um psicólogo lá do Paraná ele disse que uma vez uma mãe em vez de criticar o filho dizer que ah vou quebrar a sua cama não ficar insistindo cobrando e cria aquele bloqueio vira um cobrador em vez de alguém que auxilia ela disse meu filho você está com depressão? tá pois olha eu vou ficar deitado aqui ao seu lado sofrendo junto com você meu filho eu não vou te desamparar quando eu fico ali do lado do menino o menino começou oh mãe não fica assim não vamos fazer alguma coisa ele levantou isso não é diferente a gente criticar não porque você tem que reagir a pessoa não consegue reagir se ela pudesse ela reagiria pessoal é uma doença muito grave e precisa de medicação precisamos usar medicação para aliviar o efeito enquanto a gente combate as causas não vamos ficar só aliviando os efeitos não mas vamos combater as causas tá Obrigado.